No Morumbi, Goiás de Branco e São Paulo de Azul, em homenagem aos uruguaios que passaram pelo clube. E um jogador uruguaio ajudaria a decidir o jogo. Lançamento de Daniel Alves, Antônia ajeita e Tietê bate pra longe. Lateral para o São Paulo, bola desviada e Rafael Vaz salva o Verdão. Agora lateral para o Goiás, Iago Rocha cobra, Rafael Moura desvia e Michael encontra a Bárcia, que bate pro gol. Goiás 1 a 0 aos 16 do primeiro tempo. Quarto do uruguaio do Verdão no Brasileirão. Aí o goleiro Tadeu começou a brilhar. Pegou esse chute do Daniel Alves. Após a tabela, a bola do Everton passou muito perto. Arboleda tentou de cabeça. Olha o Tadeu de novo. Ainda no primeiro tempo, Daniel Alves perdeu essa grande chance pra empatar. E deu tempo para o Rafael Vaz tentar de longe. Segundo tempo e Reinaldo parou pela primeira vez no goleiro Tadeu. Depois o Reinaldo recebeu um belo passe e cabiciou pra fora. Reinaldo foi lançado e caiu na corrida com Iago Rocha. O árbitro marcou o pênalti para o São Paulo. Cartão amarelo para o lateral do Goiás. O próprio Reinaldo bateu e parou pela segunda vez em Tadeu. Pega muito o goleiro Esmeraldino. O São Paulo ainda tentou pela última vez. Mas Tadeu estava lá. Terminou no Morumbi. Goiás 1, São Paulo 0. E ali você viu a imagem do Cuca em São Paulo. O André, o São Paulo criou oportunidades, mas a fase do Tadeu é maravilhosa. Entendendo a limitação do Goiás, a gente imaginava que seria, caso acontecesse, uma vitória assim sofrida, né? É verdade. O São Paulo era favorito. O São Paulo era favorito. Natural que pressionasse como pressionou. Natural que pressionasse como pressionou, que tivesse maior aposta de bola como teve. Mas o Goiás tinha suas chances. Tanto é que essa não foi a primeira vez. Essa foi a sexta vez que o Goiás ganhou do São Paulo em pleno Morumbi. E em todas elas não era favorito. No mundo do futebol. E enfrenta um São Paulo que nos últimos seis jogos só conquistou uma vitória. Que vive um momento de instabilidade. Então o Goiás soube aproveitar isso. Conseguiu fazer o gol no lance lá da cobrança do lateral. Para mim a única participação assim do Rafael Moura. O Rafael Moura no jogo foi essa. Mas no restante ele só perdeu bola. Tentou alcançar. Tentou marcar e não conseguiu. Tentou correr atrás da bola. Está muito lento. Muito lento. Mas ele teve a felicidade de tocar a bola para trás. O Michael tocou. E o Barça acabou fazendo o gol. E que noite fantástica, né? Mais uma vez. Desse goleiro extraordinário que o Goiás tem. Que é o goleiro Tadeu defendendo um pênalti que valeu como um gol. Tadeu vai ser comprado pelo Goiás. O Goiás já está ajeitando tudo com a Ferroviária. Um milhão de reais, Doni. Mas ele tem que acertar com ele, né? Não, tem que acertar com ele também. Mas o Goiás já está, quando eu falo ajeitando tudo, é... Com ele já está certo. Tem que acertar com ele. O cara está aí na boa. Porque se demorar muito... Vem outro e pega. Vem outro e pega. Fala na Ferroviária. Ferroviária, está aqui o dinheiro. Está aqui o dinheiro. E ele pega para caramba. Você pega aí, o Gatito é bom. Mas, por exemplo, hoje o Atlético Mineiro está sofrendo com os goleiros reservas lá. Contratou o Wilson. Tadeu pega mais. Tadeu pega mais que o goleiro do Vasco. Pega mais que o goleirão do Fluminense. Não, é... De times grandes aqui. Para o universo do futebol, um milhão é nada. Então, o Goiás precisa comer, mesmo que seja para goleiro. Mas, é um bom goleiro, sim. Um bom jogador. Desde que ele chegou ao Goiás, ele tem tido atuações boas. Não me lembro, assim, de falhas do Tadeu. Deve ter acontecido, mas eu não me lembro. Se aconteceram, foram tão poucas. Então, isso mostra que é realmente um investimento bastante seguro para o Goiás comprar. Ainda que, em relação a goleiro, você não ganhe dinheiro vendendo depois. Mas, vai ter o trabalho do Tadeu, que é de primeiríssima qualidade, como a gente viu aí, nesses melhores momentos aí. Pode-se acreditar a ele, boa parte da vitória do Goiás lá em São Paulo. Olha a classificação da Série A como está, porque o Goiás vai se afastando da zona do rebaixamento. E é isso que é importante no momento também. Já pensando na Sul-Americana, né? Olha lá, o Goiás foi a 27. Na Sul-Americana ele já está, né? Na Sul-Americana ele já está. Pois é. Foi a 27, você perde hoje o CSA, que está perdendo para o Palmeiras 2x0 já. 8 pontos. Continuou com 19. Abriu 8 pontos da zona de rebaixamento e está 8 da faixa da Libertadores. O Palmeiras está indo a 45 pontos, porque já está 2x0 com 10 minutos. O Luiz Adriano e o William Bigode marcaram os gols do Palmeiras. Quem? Não rebaixa mais, né? Nem Palmeiras não vai ter um terceiro rebaixamento na história. Nem Palmeiras, nem Flamengo.